... Você veio pra animar, veio pra morçar o Rode, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O Rode é animar, só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tô no correto, até porque eu sei que o meu papo é reto Se eu sou MC, eu quero ser completo Eu não penso no que falo, o sentimento é o certo É isso o que passa no coração e bate Eu sei que estudar aqui na roda vira um debate Mas é que eu sei que eu não queria atacar Qualquer coisa que eu falar você vai me discordar É isso, nem que seja a sua própria opinião Você só quer fazer isso pra sair um campeão Eu sei como funciona a mente de um MC Eu pensava assim, hoje em dia eu desisti Tudo mudou, na minha frente você soluciona Ataque é constância, não é uma montanha russa É uma montanha russa porque você sobe Aí de lá você cai porque você é um puta do esbob Só pra você entender que a rima é muito boa Eu vou fazer um freestyle tipo você tá à toa Rima no minha rima é esperta Quando eu opino eu errada, sentimento a rima nunca é certa Você não entendeu que eu não sou caldo Você sabe que eu acerto tipo algo, coração Tá pra ser aqui, tá me escutando Você falou muita vida e eu me discordando E quando você tá no alvoroso É que o cara discorda de todas as cordas no pescoço Aí eu discordo porque é outra vida Eu tô fazendo a rima tipo que é muito mais bonita Você tentou me atacar mas você não arrumou nada O que mostra a batalha é sua rima decorada E aí família, foi só o primeiro round certo Então por ordem de rima Quem gostou das rimas do Fuzuê faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Cairós Vamos gritar alto e pão só hein família Ajuda a gente aí Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fuzuê Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Cairós Barulhos, 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 barulhos Nunca mais vira isso né O que vocês querem ver é O que vocês querem ver é Que é tipo um verme da nova geração É Kairos, Fauzi e o K-Night Mas é top 3, você não mata um top derme Cusão, abaixo, saca que eu te arrebaixo Eu faço você de capacho Por isso esculacho, eu faço fris de pato E mato esse cara, mostrando que eu cago aí Mas que é tipo muito rara, mano Igual meu sangue, por isso que eu vou matar Tô fazendo muito flow, eu vou articular Tipo, sabe que agora eu vou pisar Não adianta, mano, que por cima Agora o cara tô flow de Deus Tô com os meus céus, nunca entendeu Eu tô pisando o saco de pato E eu bati no gusão que se acha o contrão Vai perder com o monstro, o anonimato Eu acho que encerra, na sua guerra Eu tenho o tanque, eu caguei pro top 3 E passou no seu rank E eu sei que eu tô na minha visão E eu nunca quis ser o melhor da nova geração Até porque, nessa sua palavra Rap não é geração, de mês em mês Tem uma safra O que você vai fazer no seu fim? Que eu sei, o que aqui é importante Não é montanha russa Isso é uma roda gigante É uma roda diversão Isso daqui tem a ver com a expressão E eu sei, que a sua cima é tudo de caderno E a sua diversão hoje vai ser seu inferno Sabe porque meu improviso é seu perigo? Decorada logo você do PA que é o papel amigo Quercero! 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 Querceraro com essa porra Aê, caralho A pessoa deu um choque, meu irmão! Calo atrás! Aê, familiar! O doê começa, acerto! Cairox e esponja! Duas ilas, três vezes! E quem quer terceiro? Ele dá sangue! Sangue! Aê! Agora é a hora, velho! Agora é a hora! É isso! Brrr! 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 É isso! Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita, caralho! Eita, desgrama! Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita, caralho! Eita, desgrama! Eu quero ver! Sangue! Eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Oh! Oh! Pra fazer rima é o que me anima, esse é meu ofício! Eu faço o que eu quero, às vezes é o mais difícil! Mas eu sei, amigo, qual que é a intenção dos seus passos! Vou ter que citar uns nomes de fora, porque pra arrancar a grita é mais fácil! Ah! Ele falou! A batalha do PA! Pode ir pra vorticular! E mano, eu tô na moral! A batalha do inferninho usou as rimas várias vezes! Acho que é o ciclo vicioso do seu infernal! Então traz o relatório, que eu tô cagando pro capeta as pretas e todo purgatório! Só que eu não sou do inferninho, tudo aqui vai ter um limite! Comecei lá na matriz e no GTC, que é o tal do barulho trap city! E você, é sua fraqueza, que pitoni deu trap, não é sua fortaleza! Ai, é foda! Eu faço free, você tá sem sorte, porque cê tá no purgatório entre a vida e a morte! Entre a vida e a morte, nela aqui eu encontrei um corte! Então fica humilhante pra você, que a minha fraqueza é o mais do seu forte! É isso que acontece, derrubo o muro e toda filastra! Que eu antes sequestrei um castelo, minha casa veio as palavras! Pode vá, mas agora eu já destaco! Medo não é de nascer fraco, medo é de morrer fraco! A culpa é sua, tu deve não ser sua fortaleza! Cê não tem que ter vergonha das suas fraquezas, só existe evolução porque existe fraqueza! Aê família, terceiro round certo, vocês ouviram as rimas! Os moleque representam, por ordem de rima! Quem gostou das rimas do Fuso E faz muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairo! Ficou o Carvalho! Ficou o Carvalho! Tudo bem pra cá! Apenas! O Carvalho! Anhem, que você olha quem gostou! Apenas! Apenas! O Carvalho!